Secretária da Regional 3, que tem a de Menezes, que foi entregue e agora está testando politicamente as emendezas aí. Nós estamos testando essa faixa, vai ser mais seguro, você vai reduzir 10 minutos de velocidade, o transtorno das pessoas. Então, nós estamos de parabéns toda essa faixa da Regional 1 e a Regional 3, irmandada nessa ação aí com a Etofó. Essa faixa da de Menezes, ela já começa a valer a partir de segunda-feira, a faixa prioritária. Nós já estamos entregando os panfletos educativos, estamos entregando os panfletos para educar a população, orientar principalmente os comerciantes, os usuários, que a partir de segunda-feira está valendo a faixa exclusiva para os esportes coletivos, seja um ano, táxi ou um ano.